Banco Imobiliário Brasil, olha aí que bacana, da estrela, top demais, primeira coisa, um detalhe muito importante na hora de eu comprar isso aqui, vi na loja, vi no Mercado Livre no caso, só que lá eu tinha uma proporção muito grande da caixa, então vou medir a caixa aqui para você saber, comprar sabendo o tamanho dela, uma regra de 30 centímetros, tem 28 centímetros de altura por 28, é um quadrado, beleza, e na lateral aqui, olha só, 7 centímetros de altura, beleza, então uma caixa quadrada, vamos que vamos, vamos abrir então, tem aqui uma super tesoura, sem ponta sempre, tá bom, olha aí, não vou tirar o lacre, tá, só cortei mesmo, que eu quero guardar isso aqui de lembrança, esse aqui é um presente para o meu menino, ele tem 10 anos e a gente vai estar brincando com esse jogo aí, espero que por muito tempo, vamos ver o que temos aqui, olha aí, vou reservar a caixa no canto aqui, ó, que da hora, hein, bem grosso o tabuleiro aparentemente, vamos ver, tirando do saquinho, um manual de instruções, é, um manual de instruções, olha só, totalmente em português, isso é muito bacana, porém, eu acredito que o jogo banco imobiliário, quem faz as regras somos nós mesmos, tá ok, é lógico, você pega uma base da régua original e cria sua própria régua, régua, só porque eu peguei a régua, falei de régua, vamos lá, abrindo aqui o nosso tabuleiro, que tabuleiro bacana, muito legal, mas antes de eu finalizar a abertura daqui, ó, deixa eu fechar novamente, vou reservar ali para a gente ver o que temos dentro da caixa, por último a gente vai mostrar o tabuleiro aí, nosso banco, beleza, é o banco aí para estar deixando as notinhas todas organizadas, as pecinhas para jogar, no caso do Banco Imobiliário Brasil, olha só, dois dados, um, dois dados, vou deixar dentro da caixa mesmo, um bichinho vermelho, um branco, um preto, um amarelo, um azul e um verde, é isso mesmo, quem é palmeirense joga com o verde, quem é São Paulinho joga com o vermelho ou com o branco, quem é corinthiano geralmente vai escolher o preto e assim por diante, beleza? Se você é de outro estado, cruzeiro, azul, Grêmio, Inter, é isso aí, várias opções aí, as cartinhas aqui, vamos ver o que temos aqui, sorte ou revés, é isso aqui, é o temido, sorte ou revés, né, que aí às vezes você pega lá e não dá muita sorte, vamos ler uma aqui só para a gente ver, revés, entre no camburão e vá para a detenção e sem reclamar, ê, tristeza, hein, quando isso acontece é uma tristeza, bom, mas tenha sorte também, tem que estar jogando aí para poder pegar a sorte, beleza, vamos que vamos, e o que temos aqui também, opa, são os títulos, é, ó, muito legal, vamos ler um aqui só para a gente ter uma ideia, Indústria Canavieira, é, aqui no nosso Brasil é forte, hein, na Indústria Canavieira aí, muito legal, claro que eu vou mostrar tudo isso aí num próximo vídeo, que a gente vai estar falando das regras do jogo, né, nesse aqui, vamos só mostrar o que vem dentro da caixa, afinal, ninguém gosta de comprar nada sem estar bem informado, as notinhas de dinheiro, vamos ver como que elas são aqui, ó, 1 mil, legal, hein, se eu não me engano essa é a mais valer, opa, 5 mil, ia falando besteira já, tá vendo? 10 mil, 50 mil, 200 mil, eita, nós, hein, e 500 mil, então duas notinhas formam 1 milhão aí, já pensou que beleza, 1 milhão na conta, hein, vamos que vamos, deixa eu separar aqui as notinhas, temos aqui, os, eu acho que é os hotéis isso aqui, hein, os hotéis, ué, mas cadê as casinhas, não tem casa? É só hotel? Não entendi, eu jurava que tinha casinha, e aí depois o hotel, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro perdida? Xiii, não tem nada não, hein, é isso mesmo, é tudo, tudo verde, não tem a opção de casinha lá, pelo que eu estou vendo aqui, agora sim, vamos colocar tudo dentro da caixa, pra gente poder estar vendo o tabuleiro e analisar como que é esse tabuleiro aí, do Banco Imobiliário Brasil, é isso mesmo, tá aí, ó, fixou todas as notinhas, deixa eu deixar o sorte revés aqui no cantinho, belezinha, vou separar aqui no meu cantinho, vou retirar a caixa, e agora sim, o super tabuleiro, nossa, que da hora, hein, olha, eu acho que o certo é nunca mais dobrar esse tabuleiro, viu, desdobrar ele e deixar ele guardado inteiro, o que temos aqui, olha só, por ser Brasil, a maioria dos itens aqui, são itens que tem aqui no Brasil, certo? Iniciando pela primeira aqui, ó, Pelourinho na Bahia, sorte ou revés, patrimônio histórico de ouro preto, Minas Gerais, aeroporto internacional de Belo Horizonte, praia de canoa, quebrada, Ceará, ó, depois vou procurar saber sobre isso aqui, Pantanal, Mato Grosso, é isso mesmo, Pantanal, se bem que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, certo? Cristo Redentor no Rio de Janeiro, olha só, Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, esse aqui é o triste, hein, entre no Camburão e vá para a detenção, esse aí não teve dó, não. Aeroporto internacional do Rio de Janeiro, é, elevador Lacerda Bahia, patrimônio histórico de Olinda, no Pernambuco, Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, Receita Federal, pague, pague duzentos, é, triste, hein, aeroporto internacional de barulhos, é, isso mesmo, Rua 25 de Março, em São Paulo, essa é muito famosa, hein, em São Paulo, no cantinho, feriado, é isso aqui pra você tomar sua aguinha de coco aí, ficar tranquilo, Museu do Ipiranga, São Paulo, Masp, São Paulo, Parque Ibirapuera, São Paulo, restituição de imposto de renda, receba duzentos mil, eee, quando cai aqui é bom, hein, só recebe. Lençóis Maranhenses, é, lá no Maranhão, muito top, hein, deve ser lindo lá. Telefonia Celular, duzentos mil, eu acho que você recebe isso aqui, tá, lógica. Fernando de Noronha, Pernambuco, Rio, São Francisco, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco, acho que é Ceará e Alagoas, acho que é isso. Sorte ao revés, detenção, ih, visitas, hein, pelo menos aqui não dá nada. Cidade Blumenau, Santa Catarina, Indústria Canavieira, é aquela cartinha que eu vi no início lá, lembra? Catarapos do Iguaçu, é, é isso mesmo. O Palácio do Planalto, é, aqui, aqui é onde o negócio pega, hein, ei, Brasil. Bumbódromo de Parintins, esse eu não conheço, hein, mas deve ser onde tem o Bumba Melboi lá, lá no Amazonas. Aeroporto Internacional de Brasília, é. Esse é top, hein, mercado ver o peso, não conheço esse, não conheço, hein, depois tem que pesquisar no Google. Pedra Azul, Espírito Santo, deve ser muito bonito, hein, e enfim, voltamos para o início aí, beleza? E é isso aí, então, ó, Banco Imobiliário, muito top, vamos aprender a jogar aqui, para depois estar mostrando aí como jogar. Caso você tenha alguma dúvida, ficou faltando alguma coisa nesse vídeo, é só perguntar nos comentários aí que a gente está aqui para estar respondendo você. Vamos que vamos, até o próximo vídeo, esse é o Banco Imobiliário Brasil estrela. E aí 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 E aí